Rapaziada, vocês lembram do Stack? O Stack, pra quem não tá ligado, ele tem o perfil com o maior nível de toda a Steam Já foram feitos, inclusive, alguns cálculos E esses cálculos mostraram que para você atingir esse nível, né, esse nível de 5 mil Você tem que gastar mais de 700 mil dólares, tá ligado? 700 mil dólares é o mínimo do mínimo Mais dinheiro não é um problema pro Stack Ele é muito conhecido pelas imagens de araras E cara mais engraçado E stalkando aqui o Instagram do cara Podemos ver que ele é fascinado mesmo, né, por esse animal Porque, pô, não deixa de ser um animal lindo Muito obrigado E o Stack, ele é um shake árabe, tá ligado? Dinheiro não falta pra esse mano O fato é que o Stack, por muito tempo, né, ele se mostrou fã de CSGO Ele tinha várias skins E há dois anos, ele, do dia pra noite, se desfez de todas as suas skins Na época eu não entendi muito bem o que aconteceu Mas logo depois descobrimos que, na verdade, ele só tinha emprestado ou dado, né Todas as suas skins para um amigo que jogava CSGO, fazia stream E agora, esse amigo foi jogar Valorante Largou o CS E as skins voltaram pro Stack Então o inventário dele, que não tinha mais nenhuma skin de CSGO, literalmente nenhuma Do dia pra noite Voltou a ter aqui as skins que estávamos acostumados Então assim, pô, o cara que gasta 600 mil dólares para o nível da Steam Você já deve imaginar mais ou menos como que é o inventário dele Eu vou mostrar aqui, ó, só na primeira parte, né, já dá pra ver Três facas rubis M9 Karambit E baioneta Duas safiras Uma Karambit E uma baioneta E são todas StatTrek Factory New, cara Tem aqui algumas skins um pouco mais simples, né Como essa WP aqui Hyper Beast Factory StatTrek Desert Eagle Blaze Flip, enfim Mas, ó Souvenir AWP Dragon Lore Factory New Rapaziada, isso daqui Essa skinzinha Só essa skin Só essa Dragon Lore Factory New Custa aí em torno de 90 a 100 mil dólares É uma Factory New, 0.069, né Não é a melhor float possível Mas, não tem problema É uma souvenir E uma souvenir muito antiga Colón 2015 E algumas bizarrices M4A1S StatTrek Sangue de Tigre Com 4 Eyeby Powers Saindo 3 holográficos Eu não sou muito fã desse tipo de skin StatTrek Porque um adesivo ali fica com StatTrek na frente Ridículo, mas, enfim Dá pra ignorar essa skin E uma outra M4A1S Também com 4 Eyeby Powers Também StatTrek Uma SSG Souvenir Onde ele raspou todos os adesivos dourados Ele ou alguém, né E aí colaram 4 Eyeby Powers Talvez seja a SSG mais cara do mundo Essa daqui Só uma HAL Com 4 Titans Então, um item aí De pelo menos 70 mil dólares Pelo menos Não é mais Porque existem várias dessas aí Duplicadas pelo mundo Mas, enfim Deixa de ser um item extremamente raro e caro Souvenir M4A1S Factory New Essa não é tão cara Mas não deixa de ser interessante 5-7 Cara, tudo dele é forte, mano Parece Serpent Factory New StatTrek Aqui uma AK com 4 Titans No caso, uma Blue Dominate StatTrek Putz, que lindo, cara E continua, tá ligado? Olha o tanto de Crown Foil Cada adesivo desse custa aí Em todos os seus instaúlres Uma skin com um mix de adesivos Os Kato Vita 2014 Tem da Navi Tem da Titan Aver Power Bits Pro 4 Crowns O cara é forte, mano É um inventário surreal E ele tem, inclusive Esses adesivos muito caros Então, ele tem um Titan Que é o adesivo mais caro do CSGO Custa aí Em torno de 45 Quase, 50 mil dólares Na real Descobri que ele tem mais Que um Titan Ele tem 5 Na outra parte Achei mais alguns Reason Gaming Também Forte demais 40k Esse adesivo É o Stack É o Stack aí de volta Ao CSGO Mais facas Mais facas safiras Cribuição Web Fact no Insta de Track É Sakarambit A M9 E a Butterfly Custam aí no mínimo uns 15 mil dólares cada Várias e várias facas Várias facas mesmo Dragon Lore Factory New É o Stack, guys É a Arara Azul De volta ao CSGO CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus Subto É o É o Ex Obrigado.